Amado, minha querida, não perto do Pará, com a área metropolitana Nós encaminhamos, em nome do Brasil, minha mãezinha Dos meus filhos, dos meus amigos de solidariedade Esse povo querido, que importa sim, nós votamos sim E quem importa sim, coloca a mão na cima, coloca a mão na cima E quem importa sim, coloca a mão na cima